O que é o legal dessa pulseira é que vocês podem usar ela dos dois lados. Está pronta a nossa pulseira. Vocês viram como é rápido fazer? É rápido, não é difícil o tutorial de hoje. Não tem nada a ver com o refúgio maloca, não foi trabalho no refúgio. Isso aqui pode até ser um meio de vocês ganhar um dinheiro. Olá pessoal, eu sou o Fernando Aloca, aqui do canal Refúgio Maloca. Mas hoje o vídeo não vai ser no refúgio. Hoje o vídeo vai ser especialmente para vocês que me pediram para vir apresentar aqui. Como o colarzinho que eu fiz fez bastante sucesso e muita gente gostou. E acabaram pedindo para fazer pulseira também. E hoje eu trouxe aqui alguns modelos, alguns não. Vai ser um modelo que vai ser esse modelo aqui, olha que legal. E também tem outros modelos, mas hoje o tutorial vai ser desse modelo. Olha essa aqui que linda, olha. E é tudo no mesmo estilo, nos mesmos pontos, olha. Olha essa aqui, olha. Que bonito aqui é também. Então, hoje o tutorial vai ser esse. Pulseira de macramê. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Porque é muito gostoso. Tanto na hora que você está fazendo, quanto depois na hora que você estiver usando. E se você não quiser fazer para você, pode fazer também para dar de presente. Pode fazer para vender e ganhar uma grana. Porque muita gente usa essas pulseiras. Muita gente compra dessas pulseiras. Então, é uma forma de você aumentar sua renda se você quiser. Vamos lá para o tutorial? Então, pessoal, antes de eu começar aqui o vídeo com vocês da pulseira, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o material que vai ser usado e a disponibilidade dos materiais que tem nas lojas quando vocês forem comprar esses cordões. Então, a gente pode fazer com vários cordões da pulseira. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um cordão encerado. Eu não sei se vai dar para vocês verem certinho a textura deles, né? Por causa da câmera. Mas é um cordão encerado, que eu gosto bastante de usar. Esse aqui é um cordão de poliéster, que é muito bom para usar também. Olha, como ele é um pouco mais grosso. Esse aqui também é um cordão de poliéster, igual esse. E esse aqui é o cordão de algodão. Você também pode utilizá-lo. Porém, o cordão de algodão, eu não gosto muito de usar ele, porque esse cordão assim, de poliéster, para você fazer o acabamento da pulseira, você faz assim com isqueira, ó. Você faz aqui, junta ele aqui e faz assim. Ele dá o acabamento, não desmancha, fica preso. E esse cordão aqui de algodão, já não dá para fazer assim. Se eu for queimar ele aqui a ponta, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele não vai grudar, ele não vai ficar igual esse. Não vai selar. Então, se vocês forem usar um cordão de algodão, assim como esses daqui, aí você tem que usar a cola. Pode usar o Super Bonder, ou uma cola de tecido. Uma cola que seja bem forte para grudar a pulseira. Então, mas não vai ser esse o caso aqui hoje. Eu só estou passando para vocês o tipo que eu uso. Esse aqui eu não gosto muito. Esse aqui, eu achei, foi o último que eu comprei agora. É um cordão, como vocês podem ver, é cordão de cetim. Tem várias cores, muitas cores. Uma mais linda que a outra. Eu comprei esse aqui porque eu achei muito interessante esse degradê dele. Então, para a pulseira fica muito bonita. Eu fiz um colar e uma pulseira. Vou até mostrar a pulseira para vocês já que eu fiz. Eu fiz com esse cordão aqui, ó. Eu fiz ela pequena. Desculpa se está balançando um pouquinho aqui. É porque está ventando aqui, eu estou aqui fora. Então, às vezes vai estar balançando um pouquinho. Mas não vai atrapalhar o nosso vídeo. Então, essa pulseira aqui eu fiz com esse cordão de cetim aqui. E você pode, se você achar ele muito fino para fazer a pulseira, que nem aqui, ó, ficou fino. Mas eu queria sim. Mas eu poderia ter usado dois cordões. Poderia ter usado um cordão no meio mais grosso. Então, existem muitas possibilidades de você fazer a pulseira do jeito que você quer, com o cordão que você quer. E todas vão ficar lindas. Olha essa aqui como ficou legal. Tem uma medalhinha aqui no meio. O ponto aqui, que eu usei aqui, é o mesmo ponto que eu vou mostrar para vocês hoje. Vai ser muito parecida com essa pulseira. E aí, tem esses outros cordões aqui. Quando é mais grosso assim, como esse aqui, aí a pulseira fica mais grossa assim também, ó. Está vendo? Olha esse aqui, ó. E esse aqui, o outro, vou mostrar para vocês, mas não tem nada a ver com o macramê. Mas é uma outra pulseira que eu fiz aqui também. Só que essa aqui é de couro. É couro e tem as marrações aqui, assim. Então, vamos lá começar a nossa pulseira de hoje. E eu não vou deixar isso aqui para não atrapalhar nós. E eu vou usar hoje, para mostrar para vocês, vou utilizar esses cordões aqui. Vai ser um desse, que tem na medida de 35 centímetros. Eu já vou selar a ponta dele aqui, ó. Para ele não ficar desmanchando. Só que o vento está difícil aqui fora. E eu vim fazer aqui fora o vídeo, para ficar mais claro, ficar... Porque lá dentro a iluminação não é tão boa. Então, eu prefiro fazer aqui fora. Então, eu já vou selar aqui a pontinha dele, só para ficar mais bonitinho. E eu vou usar também, para fazer o trançado... Opa! Eu que bati agora. Esses dois fios aqui. Que é o fio encerado e o cordão de cetim. Parecido com esse outro aqui. Só que, porém, ele é um pouquinho mais grosso. Esse aqui de um milímetro, esse aqui pode ser de dois milímetros, eu acho. Então, eu vou usar esses dois cordões aqui para fazer o trançado. E esse aqui vai no meio. Vocês vão entender já como que vai ficar isso. Então, eu vou passar as medidas para vocês. Esse aqui, que é o que vai de base, que a gente vai trançar nele. Como vocês vão achar a medida para vocês aí? Vocês vão medir o braço de vocês. Que nem eu medir o meu aqui com a fita métrica, tá? Opa! Medir o meu aqui com a fita métrica. No meu braço, deu 19 centímetros. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei mais 8 centímetros para cada lado. Então, o meu deu 19. Eu aumentei mais 16 centímetros. Deu 35 centímetros. Aí, vocês vão medir no braço de vocês. Se for menor, vocês aumentam 8 centímetros para cada lado. Vamos supor que o braço de vocês deu aí 15 centímetros. Vocês aumentam mais 8 centímetros para cada lado. Mais 16 centímetros. Então, é essa a medida do cordão base, tá? Eu vou prender, eu vou prender, vou contar aqui daí 8 centímetros para eu poder colocar ali em cima. Ó, 8 centímetros. Vou pegar aqui e vou colocar aqui. Os 8 centímetros. Certo? E vou prender também, aqui embaixo. Eu uso isso aqui para prender. Para ficar mais prático, para a gente poder trabalhar. E vou colocar essa caneta aqui embaixo. Por quê? Aí, com a caneta aqui embaixo, eu tenho um vão aqui, ó. Para eu passar o fio, fica mais fácil. Então, tudo isso aqui são adaptações que vocês vão fazendo na casa de vocês, que fica mais fácil para vocês trabalhar. Aqui também, eu estou usando essa prancheta com papel branco embaixo. Por quê? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem o ponto. Porém, também, eu posso usar aqui um isopor e prender aqui em cima com um alfinete. Eu posso usar em cima da mesa mesmo, se eu quiser. E prender aqui com um durex, uma fita crepe. Eu posso também usar um prato. Aí, eu prendo na borda de cima do prato aqui e na borda de baixo. Ele fica esse meio aqui para a gente poder trançar. Então, tudo isso aí vai dar adaptação que vocês vão fazer aí para vocês. Cada um faz de um jeito e gosta desse jeito, né? Às vezes, rende mais o trabalho e coisas desse tipo assim. Então, cada um faz o seu. Esse cordão aqui, os dois cordões aqui, eu cortei aqui um metro cada um, tá? Mas, acredito que 80 centímetros daria. Porém, eu prefiro pecar pelo excesso do que depois eu fazer a pulseira inteira e chegar no final e faltar a linha. Então, eu fiz um metro cada um. Por que eu tenho duas cores? Eu poderia fazer só com o preto. Aí, se fosse só com o preto, eu iria cortar ali. Como eu estou usando um metro cada um, seria dois metros. E se eu fosse fazer um pouquinho menor, porque tem o braço um pouquinho menor, 80 centímetros dá. Aí, você poderia ter um metro e sessenta, se for de uma cor só. Eu vou fazer aqui de duas cores. Por quê? Porque, para vocês visualizarem aí, fica mais fácil se eu fizer de duas cores do que de uma cor só. Então, por isso que eu vou fazer de duas cores, tá? Mas, vocês poderiam fazer de uma cor só. Então, para eu começar a fazer isso aqui de duas cores, eu preciso primeiro emendar esses dois fios aqui. Como eles são fios de encerado, de poliéster, então eu consegui fazer essa emenda deles. Eu faço assim. É, aqui vai ser um pouco difícil, porque eu estou aguentando, mas eu vou conseguir. Eu derretei um pouquinho aqui. Esse aqui também. E junto os dois. E junto os dois aqui. E aí, ele fica firme e não vai escapar. Certo? Aí, primeiro passo. Vamos passar esse fio aqui embaixo. Se você estiver fazendo com uma cor só, você vai dividir no meio e vai fazer a mesma coisa, tá? Então, agora aqui vamos começar os pontos. Como fazer? Esse ponto que eu vou fazer aqui, é o ponto mais simples que tem. Para quem está começando, iniciando. Mas, também é um dos pontos mais bonitos, eu acho. E, então, vamos começar por esse aqui, que é o mais básico de todos. Deixa eu tirar esse aqui daqui. E tirar esse aqui daqui. Vou deixar bem livre aqui. Então, como vamos começar a pulseira? Passei aqui, então, aqui embaixo. Vou dar uma prendidinha aqui, para ficar mais fácil. Isso. Eu, costumo, já trançando aqui. Como que eu faço? Esse fio preto, eu vou chamar fio preto e fio vermelho, a cor que está aqui, tá? Para vocês entenderem. Eu vou passar para cá, tá? O fio vermelho, eu venho aqui. Eu vou enrolar assim, ó. Para ficar mais fácil. Para vocês entenderem. Se não, fazer uma bagunça de fio aqui, e a gente vai acabar atrapalhando a cabeça de vocês. Então, eu vou prender assim. Vou enrolar na minha mão assim, para ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Ajustar aqui, já saiu fora do lugar. Eu passo esse fio para cá, tá? Ó, ficou assim. O vermelho, eu venho, passo por cima desse preto, por baixo do cinza, e entro aqui, nesse preto aqui, tá vendo? Ó. Opa, escapou de novo. Não tem problema. O primeiro amarrado é assim mesmo. Primeiro, ó. Aí, eu vou vindo aqui, e deixo bem forte aqui, ó. Depois que ele amarrou aqui, daí não vai escapar mais. Tá? Agora, eu vou pegar esse lado de cá, vou colocar para cá, e vou fazer a mesma coisa, só que para o outro lado. Vou passar o fio vermelho, por cima do preto, por baixo do cinza, e entro aqui, no meio do preto dessa bola aqui, ó. Tá vendo? Ó. Passei em cima aqui, por baixo do cinza, e no meio do preto lá. E vamos indo. Amarra bem, aperta bem aqui, ó. Tá vendo? É, para vocês não se perderem, uma dica que eu vou dar aqui, é, quando vocês tiverem, essa argolinha aqui, é o lado que vocês vão fazer, isso aqui, ó. Fica parecido com uma letra P. Certo? Agora, eu vou passar o vermelho, por cima do preto novamente, por baixo do cinza, e dentro dessa, e dentro desse preto aqui. E vamos apertar bem, lá em cima. Tá vendo? Agora a argolinha ficou para cá. Tá vendo? Então, se a argolinha ficou para cá, é desse lado que eu vou fazer, o pé ao contrário aqui, ó. Faço aqui, faço aqui, passo em cima do preto, passo por dentro aqui, por baixo do cinza, e por dentro do preto aqui. E puxo. É bem simples, né? Tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, e vai ficar muito bonito. Como vocês estão percebendo aqui, vocês estão vendo que o ponto vermelho está ficando para o lado de fora. Se eu quisesse ao contrário, eu começaria pelo lado vermelho e para o lado de cá. Entendeu? Então, ao invés de começar como comecei, eu faria outra cor. Como aqui está aqui agora, eu já vou passar o pé. Fazer o pé aqui, ó. O pé, certo? Vou passar por cima aqui do preto, vou passar por baixo do cinza, e dentro do preto aqui novamente, ó. Ó. Acredito que esteja dando para vocês entenderem, né, pessoal? Ó. Em cima do preto, embaixo do cinza, e dentro do preto aqui de novo. Ó. Está vendo? Agora está desse lado aqui, ó. Está vendo o vermelho? Daí, desse lado, eu tenho que fazer o pé ao contrário aqui. Fazer o pé aqui, passo o vermelho por cima do preto, por baixo do cinza, e dentro aqui do preto de novo. Agora é desse lado aqui, está vendo? Então, desse lado que eu vou fazer o meu pé. Vou fazer aqui, passo o vermelho por cima do preto, por baixo do cinza, e aqui dentro do preto novamente. Ó. Agora está aqui, ó. Então, vamos de novo. O pé ao contrário, por cima do preto, por baixo do cinza, e dentro do preto aqui. Ó. Agora veio para cá, está vendo? Então, para cá que vai ser isso aqui, ó. Passo por cima do preto, por baixo do cinza, e por dentro do preto aqui novamente. Isso aqui no começo que vocês começaram a fazer, pode ser que vocês confundam um pouquinho a cabeça, mas começou a fazer, você vai depois do quarto, quinto, nove, você já está com a monta prática já. Ó. Olha que legal que já está ficando, Está vendo? Então, agora eu vou aqui de novo. Está aqui a bolinha vermelha, eu vou passar para cá, passar aqui debaixo do cinza, por dentro do preto, e novamente. E assim, nós vamos fazendo até a pulseira inteira, na verdade. porém, eu quero dar um charme a mais nessa pulseira, e colocar esse símbolo aqui da paz, aqui no meio. Certo? Então, a hora que eu contar, como tem 19 centímetros, vai dar 9 centímetros e meio. A hora que eu chegar em 9 centímetros e meio aqui, eu paro e coloco isso aqui. Que ele vai ficar bem no meio da pulseira. Mas vamos continuar aqui o nosso trançado. Eu gosto bastante de fazer pulseira assim. Como eu disse, eu faço de vários tipos. Não só assim de macramê, mas também como pulseira de bolinhas. Tem vários aqui, eu deixei até aqui perto para mostrar para vocês. Olha isso. Então, tem as pulseiras de bolinha, que você pode fazer e aí você faz o ponto macramê aqui embaixo. de pedras, de madeira, de pedras. Está vendo? Eu acho muito legal. Eu gosto bastante de usar e de fazer. E também de presentear alguns amigos. Eu gosto de presentear com colar, com pulseira. Todo mundo fica contente, feliz e gosta muito do presente quando eu dou alguma coisa assim. Além de ser um presente único praticamente, porque você está fazendo para aquela pessoa. Essa pulseira aqui eu estou fazendo para mim. Mais uma, minha coleção. Mas quando é para alguém, aí você tira a medida do braço da pessoa ou pede para a pessoa tirar a medida para você e você acrescenta os 8 centímetros a mais do que eu te falei para vocês aqui. Então, eu vou continuar aqui. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito cansativo para vocês. E o processo é esse. ó, vem aqui, passa aqui. Depois que ele pega uma prática, vai assim fácil. Pega aqui, puxa aqui e amarra aqui. Ó, pega desse lado de cá, põe para cá e amarra aqui. Eu vou acelerar agora. A hora que chegar ali na hora de colocar o oa, esse pingente aqui, aí eu paro, vou mais devagar para mostrar para vocês. Pessoal, já cheguei aqui nos 9 centímetros, ó, 9 centímetros e meio quase, certo? Agora, ah, deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Vocês viram que eu prendi aqui e prendi aqui embaixo, né? Com esse, prendi aqui embaixo e coloquei essa caneta aqui. Muita gente pode estar curioso, por que essa caneta aqui embaixo? Porque, se você coloca a caneta aqui embaixo, o fio aqui fica um pouco mais alto, tá vendo? Ó, e aí é mais fácil para você ficar colocando o fio aqui embaixo. Só uma dica, só um truquezinho para melhorar um pouquinho o trabalho de vocês. Então, agora vamos colocar isso aqui aqui dentro. Eu já deixei aquela hora que vocês viram aqui, como você diz, eu já juntei aqui com o isqueiro para poder ficar mais fácil agora de a gente colocar isso aqui aqui. Aí eu coloco isso aqui aqui no meio e continuo trançando normalmente. Vou colocar aqui de novo aqui embaixo e vou colocar a caneta aqui de novo para poder ficar mais alto ali para a gente trabalhar. Então, coloquei aqui nesse fio do meio e já vou continuar fazendo de novo. Você viu que eu parei aqui? Está para o lado de cá, né? Essa argolinha aqui. Então, agora eu vou começar para o lado de cá. Vou passar o fio aqui e passo o fio da mesma forma. O ponto vai ser o mesmo, não vai mudar. Vai vir aqui por cima desse, por baixo desse e por dentro desse. ó, mesma coisa, ó. Estão vendo? Ó. Agora vamos voltar a fazer de novo o mesmo ponto que a gente estava fazendo para a gente terminar os outros nove centímetros e meio aqui para o lado de cá. Daí, a hora que chegar aqui embaixo, ó, vamos continuar fazendo novamente. Vou acelerar o vídeo de novo para não ficar muito cansativo para vocês que estão assistindo. Certo? Pessoal, olha, como vocês podem ver, eu usei um metro do fio preto e um metro do fio vermelho. Ó, como sobrou um pouquinho. Então, se eu tivesse colocado 80 centímetros, já não ia dar. Então, por isso que eu gosto sempre de colocar um pouquinho a mais para não ter problema. E deu os 19 centímetros já que é do meu braço, E aqui os nove e meio para cada lado, certo? Então, agora, para finalizar isso aqui, é, eu gosto de fazer como? Eu gosto de, eu vou desprender aqui, tá vendo? Ficou, como ficou bonito. Olha isso. É rapidinho, vocês viram, né? Então, para finalizar aqui, é, o acabamento, eu gosto de, então, é o que é legal dessa pulseira, que vocês podem usar ela dos dois lados. Se você ver desse lado de cá, ela está de um jeito, um ponto. Se você ver lá de cá, ela está do outro ponto. O lado de cá, fica o vermelho no meio, e o lado de cá, fica o preto no meio. Vocês podem usar de qualquer um dos dois lados, que ela não tem avesso. Mas eu vou fazer o término dela, aqui. Tem muita gente que já, que não faz essa amarração última aqui. Só corta aqui, corta aqui, já está com a fogo aqui. Mas eu gosto de dar uma amarrada, mesmo assim, aqui. Ó. Vamos mostrar para você. Terminou, né? Vou dar uma amarrada, ó. Aqui, e venho aqui. Tá? Dou uma amarrada, aperto bem, aperto bem, aí sim, que eu venho cortar aqui. Corta aqui, mais ou menos, ó. Eu vou cortar aqui já também. Agora vamos à luta nesse vento, é usar o isqueiro. Ó, tá ventando bastante, até que tá balançando aqui a câmera aqui. Tendo que aproveitar a hora que o vento para um pouquinho. Ó. Selou, ela não vai soltar mais. Isso que é legal, tá vendo? Agora o cordão de algodão, já não. Não dá para fazer isso. se fosse com o cordão do algodão, a gente tinha colocado uma pinguinha de cola aqui daí no caso. Como eu falei para vocês, eu não gosto. Prefiro esse aqui. Se vocês tiverem um isqueiro, maçarico aí, é melhor ainda. Aí dá para fazer no vento, sem problema nenhum. Mas eu não tenho aqui agora. Então vou lutando aqui contra o vento aqui. Viu? Já selou. Essa parte da pulseira já terminamos. Agora vamos à parte do fecho. Deixa eu só tirar um pouquinho desse aqui que está pegando um pouquinho aqui. Certo? Então tanto faz você fazer assim ou você fazer assim como esse pingente aqui é dos dois lados, então não tem problema. Agora se você tivesse colocado um pingente ou se você que não quiser colocar pingente também do mesmo jeito, se você quiser colocar uma bolinha, pode colocar uma bolinha dessa ou qualquer coisa que você queira ir, tá? Aí agora vamos fazer o acabamento. O acabamento não vai ter problema se você quiser virar aqui também pode, tá vendo? Então vamos fazer o acabamento aqui. se você tiver fazendo em cima de um usupor, por exemplo, é legal você prender com um alfinete aqui. Eu como já tenho um pouco de prática, então não vou nem fazer isso. Eu só vou pegar o fio que não está aqui. vou ter que cortar um pedacinho ali para fazer o acabamento em preto também. Para fazer a finalização da pulseira eu vou precisar de um pedacinho assim de... acho que isso aqui é o suficiente. acho que aqui é uns... uns 10, 12 centímetros, 15 centímetros mais ou menos. Isso aí é o que vocês vão fazendo também a pulseira, vocês vão pegando prática, né? Então eu vou colocar aqui, os dois fios aqui. Assim, certo? Vou passar esse aqui aqui embaixo desse e vou amarrar aqui. Uma ação normal, tá? Simples, ó. Ó, vou amarra aqui. Bem forte. Vamos puxar esse aqui um pouquinho mais para cá para não ficar muito na beiradinha. Depois que eu amarrei aqui, ó, tá vendo? Ficou um para lá um para um lado. Aí eu vou fazendo o mesmo trançado que eu fiz aqui. Vou fazer aqui nesse acabamento. Então eu começo ó, um para lá, tá vendo? E para lá, vem com esse por cima e esse por cima e esse aqui entra aqui no meio desse. Ó, tá vendo? É o mesmo ponto. Não mudou nada. Ó, só que eu tô achando que eu peguei um fio pequeno. Mas tudo bem, tá? também. Não precisa ser muito trançado aqui, não. Assim, muito, muito grande. Aí a argolinha tá aqui. Tá vendo que eu falei isso para vocês? Aí é desse lado que vem o P. Ó, passa por cima desse aqui, por baixo e entra aqui. E puxa, ó. Tá vendo? É o mesmo tipo de nó. Cada nó desses aqui no macramê tem um nome. Esse aqui, se não me engano, é nó quadrado, mas não tenho certeza. Eu não guardo muito bem os nomes, né? Eu faço, mas não guardo muito bem os nomes. Vamos fazer, ó. Fizemos dois. Fizemos já. Não precisa ser muito grande. Isso aí é a gosto de cada um, na verdade. Faço a mesma coisa, ó, e prendo aqui. Tá vendo? Agora vamos fazer, fazer mais um aqui só. E já vai tá bom. Eu passo por cima desse, vem aqui atrás e entra aqui. Ó. E aperta bem, pessoal. Esse aqui é muito importante estar bem apertado, porque ele que vai dar o ajuste da sua pulseira no seu braço. Então, se ele não estiver bem apertado e fica correndo aí. Tá vendo? Agora aqui, eu vou dar um nozinho aqui pra gente poder arrematar. Não, nem vou dar um nozinho em nada pra vocês verem como não precisa dar esse último nozinho. Eu venho aqui, corto aqui. Na verdadeinha. Corto aqui. E aqui. E agora vamos ao isqueiro novamente. Eita, justa hora que eu vou usar o isqueiro, eu tenho que inventar. faz parte. Vai derreta aqui um pouco e vem aqui e sela. E daí ele não vai desmanchar isso aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa. Venho aqui, taco fogo aqui, derreter um pouquinho. aí que ele começa a derreter a gente vai e sela ele. Pronto. Tá selado. Isso aqui não vai desmanchar. Certo? Eu poderia ter feito antes, mas eu não fiz o nozinho aqui da ponta. Mas é um nozinho simples. Aqui também vocês podem usar se vocês quiserem uma bolinha, uma conta. Tudo depende do tipo da grossura do fio que vocês estão usando para essa base. Se vocês não tiverem um fio assim mais grosso que nem esse aqui para fazer a base embaixo, não tem problema. Você pode juntar dois desse aqui por exemplo, daria uma base também. Isso aí ficaria grosso também. Tá vendo? Então, o bom de fazer essas pulseiras é a infinita possibilidade que você tem de fazer tantos pontos quanto as cores. Então, se não tem um fio grosso assim, usa dois fios desse aqui fino. Dá na mesma. E você pode fazer também que nem eu fiz esse aqui. Tá vendo? Eu usei o fio também igual esse aqui cinza, só que é dessa cor. Aqui. Então, aqui agora nós vamos fazer um nozinho aqui na ponta. Como eu falei, vocês poderiam também fazer ou colocar uma bolinha. O que vocês tiverem vontade, na verdade. Aí vai da criatividade de cada um. E é isso que é legal. Quando cada um pode fazer de um jeito, porque daí as ideias vão fluindo na cabeça de cada um e cada um tem um tipo de trabalho. O nozinho é mais prático. Nem todo mundo tem bolinha, nem todo mundo tem uma conta para colocar aqui no final. Aí por isso que o nozinho dá esse acabamento legal aqui. E a gente faz o nozinho. O nozinho simples, tá vendo? E fica bonitinho, ó. Mas aqui ainda não está acabado. Calma aí. Então depois que você fez o nozinho, você vem, para não desmanchar esse nozinho, você vem aqui com a esquerda de novo, na pontinha que sobrou ali, ó. E sela de novo. Tá vendo? Ó, tá vendo a pontinha que sobrou aqui? Vem aqui, sela, ó. Isso aqui não vai desmanchar. Certo? Então, ó como ficou a nossa pulseira. Eu acho bonito, gosto bastante. Você puxa para cá, puxa para cá, coloca no braço, aí depois vocês... Cada um tem um jeito, né? Eu faço assim, acho mais fácil de puxar. Ó. Está pronta a nossa pulseira. Vocês viram como é rápido fazer? É rápido, não é difícil e fica muito bonito. Como eu falei para vocês, ó, se vocês quiserem usar do outro lado, vocês também podem usar do outro lado, Vira do lado de cá, ó, é outra pulseira. Porque aí ela está com acabamento diferente. Se vocês fizerem de uma cor só, vai ficar tudo numa cor só, né? Mas, ó, tá vendo como muda? E aí, e aí que está pronta a nossa pulseira. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e fazer também. Eu gosto muito se vocês fizerem. Eu vou ficar mais feliz ainda de saber também se vocês virem me contar aqui, se vocês fizeram, se vocês acertaram, se vocês ficaram com alguma dúvida. É só perguntar, deixar na descrição aí nos comentários que eu respondo para vocês. Eu adorei. Mais uma para a minha coleção. e é isso. O tutorial de hoje não tem nada a ver com o refúgio maloca, não foi trabalho no refúgio, mas é alguma coisa legal que eu acho interessante, que isso aqui pode até ser um meio de vocês ganhar um dinheiro, né? Você está aí sem tempo, com tempo para fazer, tem um material às vezes, é material barato, isso aqui tudo é baratinho, metro, você pode comprar por metro na lojinha aqui na minha cidade pelo menos é assim. Eu fui lá, comprei esse aqui, comprei esse aqui, comprei preto, não comprei um rolo grande, porque se a gente compra um rolo grande é muita coisa. Então, eu prefiro comprar por metro, pelo menos eu faço o que eu quero fazer de várias cores, porque se você comprar um rolo é muita coisa, tipo assim, eu compro um rolo de preto, vem só preto. Então, assim você pode variar as cores, comprar de várias cores e fazer várias pulseiras. Se vocês notaram, a base aqui, que é o cinza, que ficou aqui embaixo, ela não aparece nada aqui, está vendo? Ela só vai aparecer aqui na hora do fecho. E se vocês quisessem ter feito preto também, poderia ter feito preto também. É como eu falei, eu fiz dessas cores aqui para ficar mais fácil para eu estar mostrando para vocês o ponto e como é que fica. E é isso. Tchau. Tchau.